O Northrop F-5 é um avião de defesa tático construído a partir do T-38 Talon, nos Estados Unidos em 1959. Posteriormente, o F-5 foi exportado para outros países, como o Brasil. Pode chegar a velocidade de 1.700 km por hora usando dois canhões M39A2 e uma grande variedade de bombas. Atualmente, o avião fez 45 anos de atividade no Brasil, sendo conhecido como o Lagarto Brasileiro. Foi atualizado em 2013 com os melhores aviônicos, fazendo-o ser um dos melhores aviões disponíveis no mercado. Olá, meus amigos! Hoje construirei o kit F-5E da Hobby Boss. É um kit muito interessante e veio até mim por ter os 7 DKs brasileiros. O manual é bem simples, apenas algumas páginas. Apoio 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 A Página de Pintura A Página de Pintura é muito boa para referência de cores. E os ZKs também são muito bons. O kit tem algumas imperfeições, mas nada que não possamos lidar, certo? A fuselagem dos parques é uma coisa interessante que não estou familiarizado, tendo a parte de cima e a parte de baixo. A Página de Pintura O kit é simples e de fácil montagem. A Página de Pintura O assento é bem simples, então melhorei fazendo os cintos com papel vegetal. Os ZKs do cockpit tem detalhes muito bons. Sempre use DECALSOFT e SET para melhores resultados. A Página de Pintura Para fazer com que os detalhes apareçam e fiquem mais interessantes aos olhos, fazemos um pouco de wash. A Página de Pintura E então, selamos com verniz fosco. Quase esquecer O agradecimento ao pessoal da Factory Modelism por me mandar essas enxadeiras figuras incríveis. Você poderá entrar em contato com eles pela página do Facebook. Link na descrição. A Página de Pintura A Página de Pintura A Página de Pintura O trabalho da fuselagem tomou um tempo extra. O trabalho da fuselagem tomou um tempo extra. O trabalho da fuselagem tomou um tempo extra. Pastors possuete. Amém. 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 Tive que deixar um monte. Amém. 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 Eu confesso que eu não me lembro de ter usado tanta put assim em outro modelo. Amém. 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 O kit tem muitos erros e imperfeições, tendo a trabalhar muito para ficar bom. Amém. Amém. E estamos lixando novamente. Não esqueça de usar água quando lixar, pois ajuda na duração da lixa e facilita na limpeza. Ufa. Achei que ia lixar todo o modelo no vídeo. Amém. 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 São três anos agora que isso vai childcare novo. Amém. 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 Chega de lixar, vamos logo pras asas. Uma coisa, eu não consegui gravar enquanto fazia o canopy, ficou uma gravação muito ruim, mas farei um vídeo tutorial para entender o básico e o processo para fazer o canopy. E mais gaps, esse no caso é bem fácil de remover. Deixe secar por pelo menos uma hora e comece a remover o excesso. Amém. 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 Ok. Hora de mascarar o cockpit e iniciar a pintura. Hora de mascarar o cockpit. Hora de mascarar o cockpit e iniciar a pintura. Hora de mascarar. Hora de mascarar. Hora de mascarar. Hora de mascarar. Eu já havia feito a marmorização, então vamos para a primeira camada. A segunda camada de verde foi feita da mesma cor, adicionando duas partes de médium sem agul gray. A camuflagem aqui foi feita com um prit multi-tac para ajudar a defender as marcações. Por isso estou sem luvas. A massa gruda na luva e não gruda no modelo. A massa gruda na luva e não gruda na luva. A massa gruda na luva e não gruda na luva. A massa gruda na luva e não gruda na luva. A massa gruda na luva e não gruda na luva. A massa gruda na luva e não gruda na luva. A massa gruda na luva e não gruda na luva. A massa gruda na luva e não gruda na luva. A massa gruda na luva e não gruda na luva. A massa gruda na luva e não gruda na luva. Pintar os pneus das rodas. 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 Este modelo fica muito bonito com DKS brasileiros. Música Música E agora selamos com duas camadas de verniz brilhante. Música Agora um pouco de wash para fazer os detalhes aparecerem. Música 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 E limpo com um contonete ou papel toalha. Algumas sombras e detalhes também podem ser feitos com tintas óleo. Música Vi em algumas fotos de referência a pintura descascando, então decidi fazer os riscos e as marcações. Música 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 Outro detalhe que também vi. Música Tons de ferrugem na pintura. Causados pela chuva talvez? Eu não sei. Música 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 Agora uma camada final de verniz. Música 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 Música